Música Estamos de volta no antenado na geral falando um pouco sobre vamos botar quatro jovens, Sadraque, Muzáquea, Abednego e Daniel também que foram pessoas que, diante de um sistema e que sistema é esse André? Todo sistema que você pode imaginar de um país, de um estado político, social, ideológico teve um momento que eles falaram, olha, está todo mundo assim, a gente vai fazer um contraponto precisamos um pouco disso, você ouviu um pouco aqui, até citei uma fala numa conversa que nós tivemos pessoal por isso pedindo essa autorização mas, às vezes a gente quer dar uma de querer moralizar muito o mundo e ganhar às vezes precisa dar uma moralizada interna e as pequenas bobagens e corrupções, a gente tem que dar uma consertada nisso? É, olha só, deixa eu te... vamos pontuar as coisas primeiro de tudo, eu quero basear minha fala num acontecimento interessante na Índia quando a Índia quis se libertar da Inglaterra ela, para fazer isso, ela precisou primeiro de um líder que pudesse fortalecer todo aquele grupo, toda a Índia e fortaleceu única e exclusivamente com uma ideologia hoje nós falamos assim pô, tive que comprar alguma coisa, entrei numa fila, a famosa fila indiana as pessoas não sabem porque chama-se fila indiana a fila indiana aconteceu quando, basicamente, os indianos fizeram fila para serem agredidos pelo exército inglês ao ponto dos soldados ingleses iam não aguentar mais bater com a coronha do fuzil neles porque eles fizeram fila e o primeiro que entrou para apanhar foi Gandhi e essa frase de Gandhi que não sai da minha cabeça ele disse ajoelha-te e acreditarás quando você se ajoelha isso que eu falei no início produzir a genuflexão é o primeiro passo para fazer a pessoa acreditar é aquela história de quando eu vou entender que eu sou menor eu sou criatura e quero acreditar numa divindade por isso existem muitas divindades e o que acontece com a igreja como disse o bispo nós temos problemas pessoas jogando lama daqui o problema é que a igreja não tem ideologia assim como fui eu que disse isso para você daquela questão de que hoje você diz assim a polícia vai moralizar como é que a polícia vai moralizar alguma coisa se dentro dos batalhões os armários dos policiais têm cadeado por que que ele põe cadeado ali? ele põe cadeado porque ele deixa os pertences dele ali se ele sair para o serviço quando ele voltar ele não tem mais nada ali dentro ora, então como é que ele vai correr atrás de bandido lá fora se dentro do batalhão dele ele tem que trancar as coisas dele com cadeado por que que quando ele pega um armamento daquele que ele vai sair para trabalhar ele tem que colocar o nome dele no livro ele tem que assinar e colocar o RG dele porque senão ele vai sair com aquele armamento e não vai voltar mais então a questão toda é que primeiro de tudo o que acontece com Sadraque, Mesaque e Abedinego antes dele receber esse nome Caldeu inclusive também o de Daniel foi o cerco de Jerusalém Jerusalém foi cercada quando Jerusalém se vê cercada e vê aquele grande exército que a cercou começa a mudar uma questão ideológica na cabeça dos israelitas estamos cercados a igreja ela não ela não disse assim olha eu eu estou fazendo isso eu estou fazendo aquilo porque eu deixei de acreditar não foi é porque a igreja entrou onde não deveria entrar em nenhum lugar em nenhum lugar da Bíblia diz que alguém para ver um milagre ele precisou por exemplo de ter envolvimento político a igreja se meteu onde não deveria se meter a igreja se meteu no meio da política a igreja se meteu a querer a desejar a fama eu sou de uma época quando eu era menino ninguém queria ser pastor existia um pastor para 5, 6 igrejas hoje em dia todo mundo quer ser pastor porque ser pastor representa uma série de coisas representa ainda que o nome esteja jogado na lama nós não temos muito crédito mas dependendo da situação o camarada vai ser pastor ele vai ter um salário que para ele ter esse salário lá fora ele vai ter que ter muita mas muita formação que ele não tem tem gente aí hoje no púlpito que nem o curso de teologia você quer que fala que a Bíblia é mais leve que é inchada exatamente basicamente para fugir do cabo de inchada muita gente está querendo o pastorado eles não tem nenhum tipo de formação em que pese precisar de formação a questão é a seguinte quando nós não temos o mínimo de formação ética um parêntese aí eu volto para ti a palavra o senhor falou da questão da formação a mesma coisa é a questão do canto o sujeito se converte hoje e ele tem o talento musical ele vai para o púlpito já no mês seguinte e daqui a pouco ele já está cantando fora ele já está gravando CD e já está sendo convidado pelas igrejas sem a gente ter passado por uma classe de ensino um discipulado em grupos enfim sem ter sido preparado para aquilo como o bispo acabou que está lá na área pastoral o importante só para me terminar a minha fala eu vou dizer o seguinte a questão desse cerco que aconteceu que mudou a cabeça das pessoas que estavam lá e quando eles foram eles foram levados cativos Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel não foram não foram cativos comuns porque eles eram príncipes eles não eram pessoas comuns eles pegaram eles para comer da mesa do rei porque eles não iam pegar aqueles rapazes para colocá-los por exemplo para quebrar pedra porque eles sabiam que eles iam influenciar uma geração a questão que nós temos hoje na igreja é que nós vemos o seguinte eu quero eu quero conseguir chegar a um lugar de bênção que hoje as pessoas estão confundindo sim bênção com conquistas hoje qualquer pessoa lá fora conquista gente se você for nessa orla aí se você chegar nessa orla aí tem gente morando em cobertura de 700 metros quadrados e que são e diz eu não acredito em Deus e estão prosperando a questão toda é o seguinte Deus é Deus a gente não tem que estar ligado a Deus eu estou sendo abençoado porque eu tenho coisas a igreja perdeu a ideologia então ela se dobra sim ela se dobra a ser amigo do político ela se dobra a ser a botar o cantor na igreja dela que vai lotar a igreja a chamar aquele pregador que não tem o mínimo de vida cristã e ninguém quer saber se ele tem a vida cristã ou se não é se não interessa se ele der uma coça na mulher dele antes de de cantar lá interessa se está na terceira na quarta mulher tem gente que já está no terceiro, quarto, quinto casamento com uma igreja que está crescendo demais e as pessoas não importa que ele está sendo abençoado então a questão toda é o seguinte a nossa o nosso o problema da igreja hoje é que ela não tem mais identidade não existe identidade na igreja as pessoas acabam se vendendo por aquilo que ela acha que é crescimento ela diz se daqui a pouco eu morro fica tudo pra ir ela não sabe nem pra onde ela vai eu só não sei se eu sou pessimista eu ainda acredito nos sete mil que não dobra os joelhos então eu não quero radicalizar e dizer que toda a igreja está assim mas quando o bispo fala isso é porque já há é uma grande maioria que tem trilhado esse caminho negativo o grande problema pra mim é o seguinte eu acho que nós estamos vivendo uma crise de liderança porque o rebanho é pra ser orientado o pastor é homem de púlpito com autoridade é do púlpito que vem pro rebanho não é o contrário porque se for o contrário o pastor pode descer do púlpito já era então nós estamos vendo no púlpito problema o púlpito está rachado é preciso haver uma parada o grande problema também é que a liderança evangélica do Brasil não é unida se eu fosse deixa eu entrar nesse ponto pois não e eu passo pro senhor porque acho que o senhor vai discutir quando a gente lê Sadagma, Esagma e Daniel ninguém prega vamos tirar rapidinho o Daniel de novo um pouquinho da jogada mas eu nunca vi uma pregação sobre Sadraque ou só sobre Mesaque ou só sobre Mesaque é sempre Sadraque mas eles estão sempre juntos e eu entendo que se tivesse só um que fosse levantar talvez não se levante mas coloca o Daniel aí de novo não ficaria em pé não ficaria em pé só um ficaram porque são três por que que eu quero levantar isso? coloca o Daniel aí de novo Daniel pronto vou falar sobre a união eu acho que uma das maneiras de não se corromper não se ajoelhar não vender o chamado e tudo é quando uma pessoa está próxima de outros amigos porque ele está com uma angústia pô pastor não sei o que ou tem uma cobertura existe isso hoje no Brasil alianças de pastores ordem de pastores questão de coaching de ajuda porque quando um cara se isola demais Satanás vai pra cima dele a grande complexidade ou porque ele bombou muito está sozinho ou porque ele não quis estar perto das pessoas quando uma pessoa está isolada é muito fácil dela dobrar os joelhos mas a grande complexidade André em relação a essa questão da comunhão da unidade coisa parecida por exemplo nós temos ordem de pastores seja na igreja batista qual eu sou seja outra denominação aqui de qualquer pastor a questão não está aí a questão é que às vezes entre a mesma denominação sendo da mesma parece que não se une coisa de doido e aí quando é de outra denominação parece que consegue se unir parece que é corpo só presente está entendendo o que eu estou falando parece que é a luta para puxar o tapete do outro isso aí porque me parece que é uma briga de uma competição o que eu posso o que eu não posso quantos membros estão em tua igreja é uma coisa parecida a grande verdade acho que tem muita gente frustrada no meio evangélico e porque não está resolvida eu acho que quando você está bem resolvido você sabe quem você é você sabe para onde você vai você sabe qual a tua chamada acabou agora a outra questão que o bispo levantou aqui e enfim e foi levantada a questão dos camaradas que querem ser pastores querem ser líderes por exemplo acho que eu sou o mais novo aqui da turma tirando o André acho que não acho que sou eu então eu vou dar um exemplo no meu caso eu venho do mundão não tem nada a ver com evangélico e vem para Jesus e numa perspectiva totalmente contrária à igreja evangélica e aí você vê de outro lado o cara que está dentro da igreja com perspectiva de ser um pastor ou um obreiro que seja a Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 3 que alguém almeja o episcopado é excelente e o Abra almeja sobretudo não pode ser neófito para não cair na condenação do diabo então esse neófito fala de uma despreparação da questão espiritual da questão emocional e também da maturidade quando ele falou de preparação vou dar um exemplo muito simples qualquer gabinete pastoral tem transferência e contra transferência a gente vai voltar no Sadrach mas é cabide negro mas tem transferência e contra transferência um obreiro despreparado que não conhece pelo menos um pouquinho da psique humana ele vai se achar o cara porque quem sentou ali com ele vai fazer uma transferência para ele e consequentemente haverá uma contra transferência é gerado a empatia sobre aquele assunto ou sobre aquela dificuldade e se esse cidadão que está ali como autoridade como líder não entender que ele está ali e simplesmente por estar ali é que aquela pessoa está ouvindo ele ele vai se achar ser alguma coisa e aí já deu até vontade de falar para alguns cara, tu tem espelho em casa tu já se olhou na verdade isso está acontecendo contigo essa mulher essa pessoa está tendendo a te dar alguma atenção pelo fato de você ter essa posição então muitas das vezes não saber a posição a qual Deus chamou a qual Deus preparou no caso de Sadrach, Mesaque, Abidinego eles estavam convictos quando eles foram questionados de quem o livraria ele falou é o nosso Deus quanto a isso não precisamos te dizer se ele livrar livrou se não livrar não tem problema somos dele eu acho André que os valores que fizeram com que Sadrach, Mesaque, Abidinego Ananias, Mesa, Azarias permanecessem firmes como eles eram o primeiro valor seria o valor da fé mas não a fé intelectual mas a fé como estilo de vida porque eles tinham a fé firmada eles sabiam que era um Deus deles e entraram naquela fornalha e aquilo não foi utópico não era uma lenda é real uma coisa que eu queria levantar que eu acho que é um grande ponto a questão da comunhão de ter amizade de amigos principalmente na igreja a gente está no número mil seiscentos e pouco da Atenas na geral toda vez que a gente fala um pouco sobre igreja às vezes toca-se em alguma denominação ou outra no sentido de falar contra e eu já fiz um pouco de uma análise sempre se tem algo a falar mal de denominações que aparentemente são um pouco isoladas elas não tem comunhão com outras igrejas não se unem em nada são elas do lado delas e acabou o que me leva a pensar que quando a gente se individualiza se afasta muito dos outros independente se é dentro da nossa denominação ou fora a gente tem uma tendência a ter um bigo próprio a pensamento próprio porque e eu acho interessante isso a gente vê ele como nosso Deus é sempre no plural a gente não fala não prega neles no individual porque às vezes vocês entendem que é importante um pastor um líder já que o pastor falou André pra mim é muito crise de liderança mas de onde vem será que ele está muito afastado de outros líderes não conversa não tem o dia a dia pra transferir essas informações chega a cara toda a dificuldade e você olha esse político vai falar comigo e você e daí vem algum tipo de confirmação e vamos dizer assim fortalece um pouco a ideologia vamos pro rápido break depois a gente volta pra falar qual a importância da gente tirar como você estava com o Isaac Abednego a questão da comunhão entre os pastores e líderes conversar um com o outro falar a dificuldade um do outro puxar a orelha do outro porque quando a gente está muito isolado ninguém chega lá e você também não consegue ouvir se alguém falar vamos pro rápido break daqui a pouco a gente volta não sai daí o antenados volta já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim